Foram três dias juntos, três dias ensinando e aprendendo, aprendendo com cada vida, cada ser humano, cada um com sentimento, uma expectativa. Olhares de atenção, de inspiração. Foram mais de 10 mil pessoas conosco, pessoas que se desenvolveram e cresceram. As pessoas estão carentes de vínculo, de contato, eu acho que a metodologia de verdade vai ser, eu acredito, cara. E é o que está criando vínculo entre as coisas, entre promessa e cumprir, tem essa cola aí no meio do negócio. Montamos um dos maiores estandes do CONAR 2017, mas muito além disso, criamos uma fábrica de conhecimento que impulsiona as pessoas. Mas como conseguimos fazer tudo isso? Muito amor, força e dedicação. Porque quando o trabalho é missão, os resultados são extraordinários. Gratidão. Muito obrigado por ter estado conosco no CONAR 2017. Legenda por falar futuramente. Legenda por favor .